Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui na Yanko Automóveis Só que essa aqui... Pensa num lugar bom de comprar carro, comprei meu carro aqui Eu não acredito, Campo Grande é assim, a gente tá filmando o negócio De repente chega um conhecido no meio Daqui nós ia passar lá já É, tô aguardando você lá, tá? É, vamos lá A plantinha lá Alas O que que vem aí? O que que tem aí? Vamos pegar um carro aí? Não, eu tô filmando aqui o estoque mesmo O legal é a outra loja, a outra loja tem bastante coisa também Verdade Deles aqui Então galera, essa loja aqui da Yanko é a primeira loja deles na verdade Que tem carros mais civis um pouco Porque você vê Audi, você vê Mercedes ainda Só que eles resolvem colocar os carros de maior valor na outra loja Que é aquela de mais importados mesmo E como a gente adora fuçar em carro Vamos dar uma analisada Quanto você acha que ele vale? Cara, ele é... A panca dele é grande, mas sei lá Eu paguei 110 nele Sério? Eu ia pôr uns 150 Tem 100 mil rodado Ele tá aí, ó Ele é bonito, hein? É bonitão Não sei como que as pessoas não compram isso aqui Puta custo-benefício Pô, tem demais da frente dele Ou, ele faz 9 km... Quer ver? Vem cá ver Deixa eu ver, vamos ver, surpresa Vamos ver quanto que ele tá fazendo Vamos ver Vou ligar o painel aqui Vamos ver quanto que ele tá fazendo agora Andando no dia a dia 9.8 Olha lá Olha lá o consumo dele Ele faz 9 Porque ele é injeção direta Tá bom? Eu... Ele é mais barato que um Corolla Anda mais E ainda é mais econômico Eu tenho certeza que esses Corolla Flex aí Bebem mais que ele Não, ele é 2.5 2.5 2.5 V6 Aqui, ó Vou abrir pra você ver Não, vou abrir o motor Pra você ver que ele é V6 Pode olhar Aí, galera Já coloquei um upgrade novo Vocês nem viram Coloquei o emblema F na capa também, ó Isso aqui é recente, né, André? Colocamos agora Aí o motorzão dele Show, né? Show de bola Pois é, Toyota E você vendo os componentes dele Tá tudo escrito Toyota Nos negocinhos dele Tudo escrito Toyota Muito massa Esse pedacinho da frente Legal demais, né? Enfim, galera Vamos dar uma olhada no estoque Adoro ver estoque de carro, sabia? Adoro Fico vendo todos Não, tem que ter Corolla Corolla, né, galera? Vamos ver que Corolla Olha lá, tá vendo? Corolla, vamos ver Corolla 2020 Flex 134 mil, ó E aí? Quase o preço do Lexus Esse aqui É Aí, ó Painel de instrumentos É que é um carro mais novo, né? Eu gosto desse Corolla Eu gosto também Teria Eu prefiro esse do que o híbrido É Qual que você prefere? Esse Corolla Vamos ver quanto tá esse Corolla aqui Esse Corolla tá 93 92 e pouco 48 mil rodado Vamos ver Ah, esse aqui é um GLI, velho Ah, é um GLI, esse aqui Por isso tá 40 mil de diferença um pro outro Mas também que é uma geração pra trás Esse aqui, né? Não compensa dar uma financiadinha E pegar um daquele É, né? Bom, tem um Corolla um pouco mais antigo Pra quem não quer gastar Ah, esse aqui é 2,0 Vamos ver quanto que esse aqui tá Ah lá, 60 conto Nossa, esse Corolla aqui era 45, velho 2010 Era 45 mil Corolla 2,0? Era Era Ó, dá pra acompanhar a evolução do painel do Corolla Ah, mas eu gostava dessa geração do Corolla, velho É bom também isso aqui Eu gostava dessa geração Pra mim Essa foi uma das últimas Ah, o cara trocou o couro ou? Trocou o couro Trocou, né? Trocou o couro Colocou o couro aí? É, trocou o couro Esse carro trocou o couro do volante Da manopla e dos bancos Dá pra ver Mas os bancos de trás Parece que trocou até dos de trás também, viu? Nossa Nossa, quem que fez isso no painel, gente? Pra que que faz isso? Cara, esse painel de instrumentos Eu acho mais bonito que de todos os outros É Esse painel de instrumentos aqui Ele é optitron ainda Ele é mais bonito que todos os outros Corolla Inclusive desse GL Não É só vocês verem, galera Será que a chave dele tá aqui ou não? Acho que tá na casinha ali do lado Na porta Será? É, mas tá fechado Mas enfim Eu acho esse painel de instrumentos Mais bonito que os outros O desse carro aqui O que mais que nós temos? É um XEI, né? É um XEI Esse aqui é um Focus? Focus Vamos ver o Focus? 1.0 Olha só o custo-benefício Tá vendo? Ele é mais barato que o Corolla 55 conto Ele é mais novo de ano A 14, 15 Mas também tá com 100 mil rodado O Corolla tá com 129 Mas vamos dar uma examinada Deixa eu ver por fora ele primeiro É, não sei não O Focus acho que é até mais bonito que o Corolla Vamos ver por dentro Caralho Ih, rapaz Se uma pessoa for ver o Corolla e o Focus A pessoa vai no Focus Eu acho O painel é mais louco Parece um New Fiesta, né? Não, mas o painel é mais louco Olha esse volante de 4 raio Apesar que o painel de instrumentos do Corolla Também é mais legal que esse aqui Esse aqui pra mim é um New Fiesta Esse som é igualzinho Não sei Achei o painel dele mais largo do New Fiesta Acho que não tem nada Acho que pra mim está variando Não, esse aparelho O que eu não gosto desse carro aqui É o forro de teto Que parece de Escort Hobby Nossa, ou esse aqui? É Por que que não é aqui? Não sei Sempre foi assim Tem umas estranhezas também Você vê que o Corolla Tem umas coisas que é mais normal Não tem apoio de braço Não sei mesmo Tem um auxiliar aqui É que esse aqui deve ser o de... Acho que não De entrada é 1.6, né? Esse aqui é 2.0 litro? Esse aqui é 2.0 litro Show de bola O único jeito de vender um Focus desse É parando do lado de um Corolla Porque daí é mais barato Mais novo de ano Às vezes a pessoa até pende aí pro Corolla E o Cruze, velho? O Cruze é o... Uai, o Cruze é mais caro, velho Esse é um LTZ, né? Ah, porque tá com mais de 100 mil rodado também É 13 e 13 Mas tá caro também Esse carro aqui era 50 e pouco Antigamente, né? É Ah, o interior dele é bom É mais top É O interior do Cruze é mais legal mesmo Ó, tem start stop Volantão, painel de instrumentos mais legal Não, o Cruze na época era massa Quando lançou o Cruze em 2000... Acho que 11 e 12 foi o primeiro Ou 12? Apesar que esse carro aqui é um projeto da Daihu Não sei se você sabia Ah, é japonês? Não, é coreano Coreano? É, esse carro era... Tem projeto com a Daihu É bom, é uma marca coreana O Cruze novo tem canal central aqui Ah, e outra... Ah, verdade E outra, esse som aqui, se eu não me engano, pra ele ser LTZ é colorida a tela aqui Se for colorida... Tem GPS Se a tela for colorida, igual eu tô suspeitando Ó, start stop por botão aqui Não, não, esse carro realmente é mais carro que os outros dois juntos ali É, só que é mais manco, né? Ele toma um pau do Corolla e do Focus Ele é melhor de interior Deixa eu ver Ah, eu lembro dessas RAV4, cara 100 conto, custa uma dessa? Ó, 99 conto, ó 100 mil... Todos os carros tá com 100 mil rodados, você viu? Nossa, o Corolla é já totalmente diferente, ó Qualidade... Igual do Lexus É, né? Isso aqui a qualidade... É, o couro é igual do Lexus mesmo Esse couro desses bancos Airbag de cortina É, meu painel é de Corolla GLI, né? O painel é de Corolla GLI Essa Jordan era legal na época também Quanto que tá isso aqui? Não tem preço? Eu quero ver carro que tem... Será que só isso? Então ela é mais custo-benefício do que o RAV4 É, é o melhor custo-benefício isso aqui Nossa, meu pai já teve uma dessa, é massa pra caramba, velho Nossa Ela tem cheiro de Mercedes Olha só Cheiro de Mercedes e BMW velha Olha lá o valor dela, 60 e... Olha lá, viu? Mentira que é só isso, esse carro com 67 mil quilômetros ano 2013 Não, não A pessoa... Esse carro aqui é tipo o Lexus É tipo o Lexus O que acontece com o Lexus? Não, não, o ser humano que vinha aqui ver um Corolla de 60 contas Ele olha esse Focus, olha aquele Cruze, ele leva esse aqui Mano, 3.6, 280 cavalos Caralho, velho Não sabia que esse carro tinha um custo-benefício desse tanto não, cara Não, os carros aqui... Olha a roda que louco Acho que era o 20 Não, ela é bonitona mesmo Não, 19 Pneus nex Cara, carraço, hein, velho Eu não sabia que esse carro era top assim, não Dá até nojo de olhar esses Compass aí Aí pode ver, os Compass é tudo o dobro do valor, né? Nem compara com aquilo ali Nem compara Chega nem perto Ainda mais esses que querem só a gasolina Ó, essa aqui é braba, ó Mas também, ó Você vai pagar mais por isso, ó 182 mil reais Com 30 mil rodado Vamos ver se ela tem som assinado Tem Tem som da Beats? Tem, essa aqui tem Ó, só não vai ter teto solar essa aqui 30 mil rodado Eu gosto Da diesel eu gosto Alas, é o que? É um 3008 ou é um 5008? Olha o banco que louco, velho Não, os bancos desse Peugeot E o tecido é bom, o couro, viu? Ó, 150 conto Pra quem fala que Peugeot desvaloriza Só que, ó Olha o cor dentro desse carro Esse carro É o carro que você joga Sim, esse aqui eu já testei até Esse carro aqui Só que, ó, tá descolando Motor THP Ó, o couro do volante já ficou liso Com 77 mil quilômetros Ah, não Acho que é a idade de ficar liso o couro mesmo Mano, esse aqui se passa Uma esponja mágica Uma esponja volta tudo, ó Não tá desgastado Ele só tá gorduroso, só Nossa, olha o LED no teto O LED? Que massa Eu lembro desse carro Esse carro era legal E ele tem um LED aqui na porta também Quer ver? Tem, tem Aí, ó, dá pra ver E esse jeans na porta? É Esse carro é legal Eu lembro Ixi, esse carro aqui eu testei ele bastante Na época do Top Speed A Peugeot emprestava pra nós E tem Hoje esse carro tem opcional Do sonda focal Fica escrito aqui É, aqueles novos lá É Ó, tem massagem de banco Tem tudo esse carro É 150 conto? É É, não é de todo mal mesmo, não E é THP esse aqui, né? É THP Show de bola Tem um ator 2021 aqui Mas não vou nem olhar ela Vamos ver o que que tem pra lá Quanto custa o Multilander dessa hoje? Eu tô por favor É até bom pra gente É bem mais caro que a Jordan Ah, é? Não tem preço Nem aqui dentro? Às vezes Essa tá com quase 160 mil rodado, ó Ela tá mais inteira que o Peugeot Tá vendo? Esse carro aqui vai custar uns 80, quase 90 mil por aí Olha lá, você tá vendo? Esse carro quase 160 mil rodado Tudo original O couro do volante original É carro japonês Aguenta mais Não tem boca Você tá vendo? É Olha lá Nem parece que é um carro com 154 mil rodado Nem parece que é um carro com 154 1516 Eu tinha que ter, na verdade Era lasanha Mercedes e carro zero BMW É Porque Mercedes não dá BO É, acho que é bom a gente fazer o contrário, hein, galera Acho que eu vou trocar C numa BMW Zero E trocar C18 numa Mercedes velha Uma Mercedes assim É Nossa, interior claro que chique Cara, Mercedes é chique mesmo Você vê mesmo sendo de entrada Olha esse interiorzão Nossa, é massa, né? Teto preto, cara Teto preto Olha, dois teto solar Ar digital Só essa telinha que eu achei pequena demais E o som deve ser uma bosta Porque som de Mercedes é sempre ruim Quando não é assinado Né? Mas é um carro Olha o painel de instrumentos dela, é louco O volante eu achei bonito também Soleira iluminada Não, a Aqui que é top 150 conto Tá 150 conto? Ah Isso aqui é um custo-benefício Eu sempre quis ter um carro desse Ah, 151, 900 Quantos mil rodado tem? 22, tá 100 Nossa, galera Uma HR-V turbo Essa aqui é a prata da casa mesmo Olha que top Como que tá o interior dela? Vamos ver Olha, tá com os pneus originais ainda O Michelin Nossa, HR-V é top, hein, cara? Cara, ela só... Teto panorâmico Não tem banca elétrica Não tem, mano Olha o botão... Não sei O que que ela tem a mais que as outras? Ela vai ter start-stop Ela vai ter luz de LED no interior Teto solar E ela tem a opção do interior claro também Essa aqui é interior preto Mas olha só o couro na porta, cara É gostoso, né? Couro na porta Couro no console Não, a Honda vai ter que rebolar Pra fazer um HR-V melhor que esse aqui Porque eu já tô vendo imagem do novo lá Tá parecendo um seat gigante Um seat hatch gigante Esse aqui não Aqui você tinha acabamento Você tinha tudo costurado em couro O acabamento desse carro é de primeira É couro top Sim Tá com o parabriso original Ainda olha o logo da Honda Thunderbag de cortina Esse carro é bacana Eu gosto desse carro aqui também Esse carro é chipado, hein? Anda duro, né? Anda Anda duríssimo esse carro chipado Não lembro do 1.8 ter esse console Não, isso aqui é só do Touring Ah, tá Com luz de LED O RV normal não tem nem luz de LED dentro Tem aqui também não Ah não, tem Mas é amarelo Levanta isso aí Eu prefiro a HR-V do que o Civic Falei isso aí correndo E tem também dois Renegade aqui Os dois Flex Que eu acho que vocês vão querer nem... Deixa eu ver só quanto tá custando Por curiosidade, ó 78 mil que ano Que é... 16 16 com qualquer M 60 mil rodado Não tá caro Não tá caro Pungi Não, beleza Mas esse carro aqui não tá caro Como que tá o interior dele? Vamos ver Uai, tem sonzinho Tem ar digital? Tem Uai, não tá ruim então não Tem GPS, câmera de ré Ar digital Aro 18 É o longitude mais completinho da época Vamos ver Esse aqui é pé de boi Mas esse aqui é mais novo Quanto que tá pedindo esse aqui? 92 Esse aqui tá mais caro que aquele lá Bom, tem menos KM Mas pode ver que ele é mais simples Não tem ar digital Volante de borracha Volante de borracha Mas ele é mais novo Entendeu? A roda é menor Pode comparar uma roda com a outra Bom, flex por flex Eu prefiro esse aqui Mais barato e mais completo Né? Mas esse aqui tem o facelift Né? Que que é? Ele tem o para-choque do diesel Quer ver? Vamos ver o ano Vamos ver esse aqui Ah, pode ver Esse aqui é 19 e 20 Tá vendo? Aquele ali é 2016 Muda Esse para-choque é muito mais legal que esse aqui Na verdade muda só o bumper O para-choque mesmo É o mesmo vocês verem Ou não? E aqui também é laranjinha Deixa eu ver se o para-choque é o mesmo Não, cara Muda o para-choque mesmo Esse para-choque ele é mais protuberante Tem que trocar tudo E o olho de gato Deixa de ser laranja Pra ficar branco É mais bonito esse aqui mesmo Mas a roda desse aqui é mais bonita Ah, cheio de ganho e perde Cheio de ganho e perde Tem um A3 1.4 ali, né? Eu não gosto desse branco não Ah, eu gosto Não acho ruim não Parece que tá sujo o carro Ué, mas é o branco Igual do meu Mini Cooper É o branco dente Ó, 83 conto Ó, não tá ruim também não Ah, você tem o câmbio DSG 14, 15 com 82 mil rodado Vamos ver como que tá o interior dele Ih, ele tem volante 4 rai Igual do Audi A8 Apesar do Audi A8 usar esse volante Eu acho ele feio Mas pelo menos Tem uns que é de borracha E não tem botão Pra mim esse Audi tá com cheiro de fusca Não tá? Com cheiro de fusca? Ou tô... Não tá com cheiro de fusca? Eu sou bom pra cheiro Esse aqui tá com cheiro de fusca Por que, velho? Não sei o que o cara fez Pra ficar cheirando fusca Esse carro dentro Mas tá cheirando fusca Bom, pelo menos Ele tem volante de couro e botão Porque tinha uns A3 Que não vinha nem com botão no volante Era volante de borracha Sem botão Sem nada E era só o alerta no painel Deixa eu ver se aqui ainda tá só Ah não, esse aqui ainda tem Ó, controle de estabilidade Start-Stop Não tinha? Acho que tem uns A3 Que é só o alerta Que tem aceso no painel O resto não tem mais nada É só o alerta E o botão de descer E subir a tela Mas esse banco aqui É colocado no condicionário Ou ele vem? Acho que não foi nem colocado No condicionário E ele não vem assim também não Esse couro não é? Compara com o couro do Corolla Pra você ver Você achou bom? Deve ser couro colocado Deve ser couro mesmo De verdade Mas foi mandado colocar Entendeu? Não duvido disso Entendeu? É isso aí galera Tinha um outro carro Que eu queria ver Que é essa Hilux Flex ali Mas eu acho que Vamos ver aqui Se você tá vendo Porque essa caminhonete aqui Por exemplo Não tá vendo Pode ver Ah não Essa caminhonete aqui Eu acho que é deles É deles Essas caminhonetes Mas enfim galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera? Falou pra vocês